Hoje eu tenho a honra de receber no programa Fórmula Sucesso, no primeiro episódio, o senador-astronauta Marcos Fontes. E não haveria um lugar mais adequado para nós fazermos essa entrevista do que aqui no Clube da Aeronáutica. Eu agradeço muito ao Brigadeiro Pérez, assim como a Mariana Nogueira, que nos ofereceu um delicioso café da manhã no restaurante Mel Gastronomia. Muito obrigada, senador. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, sucesso no programa. Eu tenho certeza que o nome vai fazer justo. Ah, bem. Então, quero começar porque aqui no programa Fórmula Sucesso nós queremos sempre descobrir a trajetória do antes e depois. Como é que foi o início para chegar a tanto sucesso? Então, eu gostaria que o senhor começasse a falar da sua infância. Olha, eu sou de Bauru, interior de São Paulo, bem no meio do interior de São Paulo. E eu gosto sempre de começar a falar do meu pai, seu Virgílio, da minha mãe, Dona Zuleik. Meu pai, ele era servente de serviços gerais do Instituto Brasileiro do Café, que tinha na época lá em Bauru. Aquele cara que limpa o chão, faz café, corta grama, o pessoal chama de faxineiro também em muitas empresas. Minha mãe, Dona Zuleik, que era escriturária da Rede Ferroviária Federal, a vida era apertada, a gente morava ali na periferia. Na época, Bela Vista, que hoje está bem lá, mas na época era bem periferia, não tinha nem calçamento, não tinha nada, era tudo de terra. E a casa vivia sendo alagada, que tem o Rio das Flores, o Rio Bauru ali, vivia alagando. E eram os garotos que corriam descalços por lá, jogando bola e sonhando em ser piloto. E aí eu ia ao Aeroclube de Bauru, via os aviões, conversava com os pilotos, mas não tinha dinheiro para pagar a hora de voo. Eles falavam assim para mim, bom, vai para a Força Aérea, na Força Aérea você pode voar, você pode ter uma carreira e tudo mais. Mas além disso, eu tinha que ajudar em casa. Então, com 14 anos, eu consegui uma vaga num curso do SENAI. Por isso que eu falo tanto do Sistema S, do SENAI, da importância do Sistema S como um todo, para a social do Brasil, para a transformação social. E aí eu consegui esse curso dentro da Rede Ferroviária Federal. Então, de manhã, eu estudava no SENAI, fazia curso de eletricista. À tarde, eu trabalhava na Rede Ferroviária como eletricista aprendiz, ganhava meio salário mínimo. Com esse meio salário mínimo, eu pagava o curso noturno do Liceu Noroeste, que era a única escola que tinha curso técnico de eletrônica, colégio profissionalizante, como chamavam na época. E eu saia de casa às seis da manhã, voltava às seis da tarde, jantava rapidamente, tomava um banho, ia para o colégio e voltava meia-noite. Foi assim minha vida no ensino médio. Eu lembro que naquela época, falava com meus amigos que eu queria ser piloto, e teve um dia que foi bastante interessante, que eu estava na locomotiva, o outro horário que eu tinha para estudar era dentro da locomotiva, acendia a luz de manutenção, aí no momento de folga, estava lá estudando aqueles livros cheios de graxa. Teve um dia que eu saí da locomotiva, aqueles caras já trabalhavam lá há bastante tempo, olhavam para mim, ô moleque, você está sempre estudando, estudando para quê? Estudando para fazer a prova da academia, eu vou ser piloto, não vou ficar aqui não. Para você ser piloto, cai na real, isso é coisa que é um filho de rico, você nunca vai conseguir. Você vai ficar frustrado. Aquele dia eu cheguei chateado em casa, estava jantando, uma canja de galinha, aí minha mãe chegou do trabalho, olhou para mim e falou, o que foi? Falei, nada, fala lá o que foi, ela era italiana, com os olhos azuis, assim, bonitos. Aí eu falei, o que foi? Falei, não, fala lá o que foi. Eu falei para os meus amigos que eu quero ser piloto, eles falaram que é impossível, eu acho que eles têm razão, como é que eu vou competir num vestibular difícil, eu não estou fazendo cursinho, para, 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 preste atenção. Eles têm a vida deles, eles fazem o que eles quiserem com a vida deles. Você tem a sua vida, eu te digo mais, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. E ela estava certa. Então eu estudei, passei, fui para a Academia da Força Aérea, me tornei piloto, depois piloto de caça, aqui um ambiente bem propício, depois piloto de caça, depois fiz o curso do ITA, de engenharia, aí me tornei engenheiro também, eu juntei a parte de engenharia com a parte de pilotagem, me tornei piloto de testes, eu sou o 37º piloto de testes do Brasil, é que isso é tempo corrido, né? Voei no Brasil, voei nos Estados Unidos, voei na Rússia, fiz o meu primeiro mestrado no ITA, de otimização de trajetórios orbitais, eu comecei a pensar em ser astronauta, aí voltei para os Estados Unidos, fazer mestrado e doutorado em engenharia de sistemas, eu estava lá no doutorado quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial, eu me inscrevi no concurso público, a NASA abre concurso a cada dois anos, me inscrevi, fui selecionado pela NASA em 1998, e ali eu permaneci por 20 anos, até ser convidado a ser ministro, em 2018, então eu saí de lá, vim para o Brasil, ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e em 2022 resolvi me candidatar ao Senado, fui eleito com a maior votação do país, com quase 11 milhões de votos, é uma das maiores votações da história do país para o parlamento, e estou lá no Senado, representando o Estado de São Paulo e a população do Estado de São Paulo. Fantástico, antes e depois mesmo. O senhor também escreveu um livro, É Possível, Como Realizar os Seus Sonhos. Quando o senhor era criança, o senhor já visualizava o senhor como piloto? Já. Isso é importante, aliás, você precisa ver o futuro que você quer, acordar de manhã pensando nisso, e dormir pensando nisso. E através dessa visualização, você começa a montar objetivos mais específicos, eu quero fazer isso, depois aquilo, aí faz uma estratégia adequada, não vai dar para cumprir exatamente aquilo, que ao longo do caminho vão aparecer alterações, sempre tem mais dificuldades do que você imagina, mas o importante é você sempre manter o seu objetivo e meta. O pessoal diz que eu sou muito, como é que chama o conselho de nome, teimoso. Perseverante. Eu quero fazer alguma coisa, às vezes eu não consigo agora, às vezes eu não consigo daqui a um ano, mas eu vou ficar com aquilo na cabeça até conseguir. Não tem o foco, né? Assim foi com a minha fundação, por exemplo. Eu comecei a pensar em criar uma fundação para ajudar crianças, trazer ciência e tecnologia para crianças, fazer com que eles pensem justamente nisso, em ganhar a vida através da educação e em 1987. E eu consegui criar a fundação em 2010. Maravilha. Para ter uma ideia de quanto tempo demorou, mas eu fiz e hoje está indo muito bem. E assim, sobre essa situação da fundação, isso passou por desafios? Como é que foi? Ou foi uma coisa assim imediata? O que da... Para construir a fundação? A fundação, não, demorou muito tempo. A ideia da fundação começou, inclusive, num voo da Força Aérea. Eu era do 3º do 10º Grupo de Aviação, era piloto de caça em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E eu tinha feito uma missão liderando quatro aviões, uma missão lá em Saicã, que fica ali bem no centro do estado, num stand de tiro. No retorno, a torre me mandou aguardar outra esquadrilha para pousar. E eu fiquei circulando com a esquadrilha numa região que tinha uma fazenda embaixo maravilhosa. e naquele final de semana, lá na rua Niderauber, lá em Santa Maria, estava um frio danado. Eu vi uma série de meninos, assim, com pouca roupa naquele frio, no cantinho, encolhido. Eu falei assim, pô, esses garotos aí jogados na rua, pode ser que entre eles, aí pode ter um prêmio Nobel. Pode ser, por que não? Basta que você dê as oportunidades adequadas. Aí eu falei assim, pô... De repente eu estou circulando em cima daquela fazenda, e eu falei assim, pô, sabe que a gente podia criar uma fundação aí? Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Eu era segundo-tenente na época, não tem como, tal, tal. E aí, essa ideia veio se mantendo. Quando eu me inscrevi, né, para o curso, lá na... para o concurso público da NASA, eu falei assim, pô, quem sabe, se eu for nacional, eu consigo criar. Isso já em 1998, você vê como passa o tempo. Aí, não deu ainda. Quando eu fiz a missão, falei, pô, agora eu consigo, em 2006, ainda não deu. A missão Centenário? Centenário, em 2006. Aí eu falei, ainda não deu. Aí eu estou lá, em 2010, em Bauru, eu fui fazer uma propaganda para o Centrinho, que é o Centrinho, lá em Bauru, um lugar maravilhoso, que eles fazem, é o maior centro de tratamento lábio leporino do Brasil, da América Latina, na verdade. E o tio Gastão, era o diretor de lá, é um cara sensacional, ele já não é mais diretor, ficou 45 anos de diretor lá. E aí, ele vira para mim e fala assim, eu gosto muito de São Francisco, diga-se de passagem, ele também gostava bastante, tinha muito de São Francisco lá. Aí ele vira para mim e fala assim, e aí, você já fez a fundação? Eu olhei, porque eu não tinha falado para ninguém, eu falei, ainda não. Pois é. Aí ele, você precisa fazer uma fundação. Meu Deus. Aí eu, e olhou bem assim, você precisa fazer essa fundação. Eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer, como é que eu vou fazer, eu não sou que nem, sei lá, então você é um chucho, que tem bastante dinheiro, eu não tenho. Aí ele, não, não, você tem sim. Eu, não, não tem, eu conheço minha conta, você não tem. Ele, não, você tem. Olha, toma aqui o cartão, pegou um cartão assim no bolso, toma o cartão do meu advogado, que me ajudou a criar o Centrim, há 40 anos atrás, e ele vai te ajudar a abrir essa fundação. Aí eu peguei o nome do advogado, Francisco de Assis, o que eu vou fazer. Meu Deus. Aí eu falei, tá certo, eu vou fazer. Aí eu conversei com o doutor Francisco lá em São Paulo, fomos lá falar no Ministério Público, para criar a fundação tem que ser no Ministério Público, e aí eu expliquei para o doutor Francisco, falei, eu não tenho recurso para fazer ele, não, você consegue. Aí fomos lá falar com o procurador, aí o procurador olhou, eu expliquei, o que você quer fazer? Eu expliquei que eu queria fazer uma fundação para trazer crianças, para dar, vamos dizer assim, toda a parte, motivação, mas também a parte intrapessoal, interpessoal, para preparação, para realizarem seus sonhos, através da educação, e usar ciência e tecnologia para isso. Aí ele falou, pô, sensacional. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso, não, você tem sim. Eu tinha colocado o nome da fundação, era assim, Pontes para a Vida, para criar pontes para a vida. Aí ele falou assim, tudo bem, eu que digo se você pode ou não criar, eu sou o procurador. E aí ele falou assim, eu vou criar, você vai criar essa fundação, eu vou assinar para fazer, o doutor Francisco vai fazer o estatuto, eu vou olhar, ajudar ele para ficar o mais perfeito possível, só com uma condição. Você vai mudar esse nome da fundação. Você vai colocar, Fundação Astronauta Marcos Fontes, você vai colocar o seu nome na fundação, que aí eu garanto que você vai ter condições, porque eu também garanto que você vai ter condições, que você vai fazer a coisa direito. Olha só que bacana. Incrível, né? Incrível mesmo. Porque assim, a pessoa tem que sonhar, querer, e aí todo o universo conspira ao nosso favor, né? Exatamente. Porque também, quando você estava falando da sua infância, o nosso cérebro, ele não consegue distinguir do que é falso, do que é verdadeiro. Porque é só a gente imaginar, e as coisas acontecem. Fala um pouco do seu livro também. É, esse livro, eu tenho alguns livros publicados. Quatro livros, né? Esse livro é possível, né? Como transformar seus sonhos em realidade. Eu pensei nesse livro a partir do seguinte, meus filhos na época, eles eram jovens adultos, vamos dizer assim, e estavam naquela fase de universidade, esconde aqui e lá, hoje já são formados, mas eu falei assim, eu preciso passar para eles coisas que eu aprendi ao longo da vida. Falei, passando por vários... E a vida da gente é assim, você passa por diversos cenários diferentes. Algumas vezes é tranquilo, é uma planície bonita, tranquila. Algumas vezes é a escarpa, você tem que subir, aquilo é complicado. E aí eu falei, eu vou escrever como se fosse um caminho, e ao longo do caminho eu vou dar uma série de instruções juntando coaching com gerenciamento de projetos. Então esse livro combina coaching, técnicas de coaching com gerenciamento de projetos, que é uma minha especialidade. E aí ele vem, desde a definição de coisas básicas, como o que são princípios, o que são valores, como você estabelece uma missão de vida, como você escolhe os seus objetivos, uma estratégia para chegar ali. E aí, ao longo do caminho, eu venho passando por tudo isso, ensinando na prática como fazer, como executar, quais são os riscos da execução, quais são as ferramentas que você tem para a execução, como é que você controla o seu tempo, por exemplo, faz, entre aspas, o gerenciamento do seu tempo, como é que você controla o seu projeto para ver se ele está de acordo, projeto de vida. Maravilha. E assim vai. E como que você consegue superar dificuldades, que elas vão aparecer, como você consegue superar essas dificuldades, como vai o seu mindset, vamos dizer assim, para você superar cada coisa dessas. E é um livro que tem ajudado muita gente, e é muito bacana, porque eu recebo feedback, de vez em quando o pessoal manda e-mail, manda, olha, eu estou usando o livro e está dando certo, eu consegui fazer o quê? Essas são as coisas sensações, você nunca sabe quanto o livro está ajudando as outras pessoas. E quais são os três princípios e valores fundamentais para o senhor que não podem faltar nessa caminhada para o sucesso? Olha, primeiro as pessoas precisam perceber que a natureza, as relações humanas, elas têm princípios já bem estabelecidos. por exemplo, o princípio de causa e efeito, é um princípio. Verdade. Um deles, que às vezes as pessoas lembraram, e meu pai falava muito disso para mim, ele falava assim, olha, trate bem todas as pessoas, você sempre colhe aquilo que você planta. Sem dúvida. Você não consegue, por exemplo, plantar na linguagem simples, ele que era importante, não adianta você querer, plantando limão, você querer colher laranja. Se você plantar limão, você vai colher limão. Se você planta laranja, você vai colher laranja. Lembre sempre disso. E se você plantar uma sementinha de milho, você vai colher muitas espigas. Então, plante sementes boas, que você colhe coisas boas. Se você plantar coisas ruins, pensar coisa ruim, falar coisas ruins, criticar as pessoas, tentar prejudicar as pessoas, você vai colher exatamente isso. Então, deixe isso de lado. Tenta ajudar. Pensa coisas boas, fale coisas boas, ajude outras pessoas. Sempre do lado positivo, você vai colher naturalmente frutos positivos. Isso são alguns princípios, assim, para a gente falar. E outra coisa também importante, em termos de princípios, é que o mundo, o nosso, a gente chama o princípio da correspondência, e o mundo ao nosso redor, ele é um reflexo dos seus pensamentos. Então, você cria primeiro aqui para depois lá fora. E aí, valores, são aqueles valores que cada um escolhe. Então, por exemplo, podem ser vários, você pode falar em integridade. Aliás, as pessoas ficam em dúvida, o que é integridade? Integridade é o que você pensa, o que você fala e o que você faz, por exemplo. Isso mostra uma pessoa íntegra. Tem pessoa que, pensa uma coisa e faz outra completamente diferente. Então, integridade é uma coisa interessante, honestidade. Tem gente que escolhe, por exemplo, beleza como um valor. Tudo bem, a pessoa quer ser bonita, aquela coisa, ou quer ter bastante dinheiro. e geralmente, em cada fase da vida da gente, a gente tem de três a cinco valores. São coisas que você considera muito importantes. E a dica para quem estiver assistindo, para escolher esses valores, é assim, você pega um caderno, por exemplo, no final de semana, tranquilo, escreva tudo o que você acha importante. honestidade, integridade, outras coisas que você acha importante, vai colocando ali. Precisão, tal, tal, vai colocando. Aí depois você fala assim, se eu tiver que desistir de um deles, qual que eu desisto? Esse, então, tiro. Agora eu vou desistir de mais um. Qual desisto? E vai cortando, até vai chegar nos quatro ou cinco, que são aqueles que você, isso aqui eu não abro mão de jeito nenhum. Esses são os seus valores. são a sua essência mesmo. Lindo. Que incrível, eu estou amando a entrevista. Quando e como o senhor decidiu entrar na política? E por quê? Na política foi o seguinte, primeiro, teve duas ocasiões que isso aí surgiu. Eu nunca, vamos dizer, não é que eu evitava política, tem muita gente que é assim, eu não gosto de me meter na política, deixa a política para lá, mas as pessoas têm que ter aquele senso de que ou você, tem uma atitude perante a política ou a política vai ter uma atitude perante a você. De qualquer forma, você vai estar sujeito a isso. Então, mas eu era assim, não quero mexer com isso aí. Mesmo porque eu era militar, militar, a gente não pode ter essa militar nativa, não podia ter isso. Depois que eu fui para a reserva, ainda, eu estava lá na NASA, eu fiquei 20 anos ali, de 1998 até 2018, mas já estava na reserva da Força Aérea. Aliás, a função de astronauta é civil, uma coisa que o pessoal às vezes não entende, não é função militar, não, a função é civil. Então, fiquei lá esse tempo todo. E aí, em 2014, o Eduardo Campos, lembra dele? Faleceu na campanha, foi candidato a presidente, ele era amigo meu. e ele me ligou em 2014, falou, vem aqui em Brasília, queria falar contigo. Eu falei, tá bom, fui lá. Eu conheci ele desde 2004, então eu fazia 10 anos. Aí ele, eu queria que você, você pode ser candidato pelo meu partido, que ele era presidente do partido. Eu falei, olha, eu nunca pensei em ser candidato a nada. Eu falei, você é bom, você tem um nome bom, tem uma imagem boa, eu acho que é importante ter gente do seu tipo na política, gente que traga essa ética junto. Falei, tá bom, aí eu fui candidato a deputado federal em São Paulo. Aí eu comecei, não tinha ideia de como fazer campanha, nada, mas aí eu comecei a fazer a campanha e tal, aí ele morreu no meio da campanha. E aí eu confesso para você que eu perdi toda a vontade de fazer aquilo, eu parei de fazer campanha, mesmo assim, eu fiquei como o primeiro suplente de deputado federal. Mas eu, logo de depois, acabou a campanha, eu já saí fora do partido, também era um partido que eu gostava dele, do jeito que ele era, mas o partido não tinha a ligação ideológica com o partido. Então, eu falei, eu não vou ficar aí. Passou o tempo. Aí o presidente Bolsonaro, em 2018, ele era candidato a presidente, eu fui a Brasília, você vê que umas coisas são interessantes, aquelas coisas de, as coincidências de Deus. eu fui lá a Brasília para fazer uma reunião e uma palestra, uma palestra de manhã, lá na Polpex, inclusive. Aí depois, à tarde, eu tinha uma reunião, foi cancelada, eu fui lá no comando da aeronáutica para falar com o Rossato, que era o comandante na época, em 2018, e ele foi do meu esquadrão também, no terceiro do décimo, eu tinha acabado de lançar um livro, que chama Caminhando com o Gagarin, e eu fui dar para ele o livro, mas ele estava ocupado, ou seja, também não consegui falar. Fui para o Congresso, dava uma conversada com alguns deputados que me ajudaram na Estação Espacial, no programa da Estação Espacial, e na primeira sala de audiência que eu entrei, estava lá o Bolsonaro, que foi um desses deputados que ajudou. Conheci ele desde 2001, conheci ele faz muito tempo. Aí ele, ô Marcão, o meu jeitão dele, ô Marcão, vem cá, vamos fazer um vídeo aqui, que você é candidato a presidente. Falei, você vai ser candidato a presidente? Vou. Tá bom, fizemos um vídeo, tem na internet, tem no YouTube esse negócio. Aí gravamos o vídeo lá, aí vamos lá no meu gabinete. Lá no gabinete ele vem assim, você vai ser candidato a alguma coisa? Falei, eu não, estou lá na NASA, não estou afim. Aí ele, pô, mas seja candidato lá em São Paulo, candidato senador lá em São Paulo. Eu falei, cara, o que eu entendo mesmo é de ciência e tecnologia. Ele, tá aí, se eu for presidente, você vai ser o ministro de ciência e tecnologia. Você topa? Em março de 2018, antes de tudo, eu falei, aí eu topo, que é um negócio que eu entendo de fazer. Então tá, vamos assim, aí eu teve a campanha toda e de fato, quando ele foi eleito, ele colocou como ministro de ciência, tecnologia, inovações e comunicações. Eu fiquei ali quatro anos, basicamente, até março de 2022, como ministro. E, naquele começo do ano, em 2022, aí teve as discussões, quem vai ser candidato aqui e lá, aí eu já estava mais conectado com a política e eu sentia muitas dificuldades em termos de legislação para tocar os assuntos importantes de inovação, empreendedorismo, ciência e tecnologia no país, como aumentar o orçamento e outras coisas, aumentar o investimento em pesquisas e desenvolvimento no país. Aí eu falei assim, olha, agora eu vou me candidatar. A princípio, eu fui me candidatar a deputado federal por São Paulo. Aí, de novo, aquelas coisas como, quando Deus quer, as coisas vão correndo na direção correta. Aí, eu era candidato a deputado federal, aí o candidato da coligação para Senado desistiu e aí o pessoal me acabou falando assim, olha, você vai ser o candidato ao Senado. Eu fui candidato e acabei tendo aí a maior votação do país com isso. É que foi a coisa mais linda, realmente, quais são os seus planos para o futuro agora? Tem sonhos para o futuro? O senhor estava falando comigo sobre hidrogênio verde também. Isso. Que eu nunca tinha ouvido falar. Gostaria que você também pudesse compartilhar com o nosso público. Tem. Uma coisa interessante, que ali no Senado, como eu vim de ser de ministro para lá para o Senado, eu trago comigo uma série de demandas, expectativas de todo o setor, de educação, ciência, tecnologia, inovação, empreendedorismo e a parte internacional, pelo fato de ter trabalhado muito tempo lá fora. Então, tudo isso aí eu congreguei nas comissões que eu participo. Uma delas é de hidrogênio verde. Eu participo da comissão de educação, comissão de ciência e tecnologia, comissão de direito digital e comunicações. tem muita comissão de ensino médio, do hidrogênio verde, inteligência artificial. A gente está modificando leis como a lei do bem, melhorando a lei do bem, a lei das TICs, o marco legal das startups, agora o marco da inovação. Ou seja, eu peguei todo esse arcabouço de ciência, tecnologia e inovações no país para mexer ali no Senado. Isso é muito importante para o setor. Agora, na reforma tributária, por exemplo, já está trabalhando muito com isso aí. E aí, tem algumas coisas que o Brasil precisa ter. Por exemplo, aumentar o investimento em pesquisa e desenvolvimento. O Brasil ainda investe muito pouco em relação ao PIB. Isso a gente usa em relação ao PIB para comparar com outros países. Em relação ao PIB, a gente investe 1,14% só. Os países da OCDE, em média, 2,71%. Coreia do Sul, Israel, estão de 5%. Então, eu fiz a PEC, a PEC da ciência, a PEC 31, que está lá correndo no Senado, ela aumenta em 10 anos esse investimento de 1,14% para 2,5%. Porque aí a gente já começa a ser mais competitivo. Isso modifica completamente o cenário no Brasil para a geração de empregos, para a melhoria de infraestrutura, saúde, agricultura, todas essas áreas. Então, esse é um exemplo. Lógico que eu tenho minhas visões, ele futuro, eu tenho no Senado, são oito anos. 2026 tem eleições, eu não sei ainda se eu vou participar de alguma eleição em 2026, existem algumas possibilidades que surgem aí com o meu nome. Mas para um futuro, mais lá na frente, eu tenho até uma historinha, não sei se a gente tem tempo aí para falar, mas eu tenho uma historinha aí do que aconteceu. Lembra do John Glenn? John Glenn foi o primeiro americano a orbitar a Terra, em 1962. E aí, quando eu cheguei na NASA em 98, ele estava vindo do seu segundo voo, que era a STS-95, foi um voo com ônibus espacial, e como ele era considerado herói americano, primeiro americano a orbitar, ele foi senador durante muitos anos. E eu, minha turma, tinha acabado de chegar, então, onde ele andava, aquele monte de gente atrás, a gente ficava só na distância, olhando de longe, a gente nem chegava perto. Teve um dia que eu estava no prédio 4S, que é o nosso prédio lá, onde ficam os escritórios dos astronautas, e eu saí para pegar uma impressão numa das salas, impressão na impressora lá, e, de repente, eu vejo ele vindo no sentido contrário. Eu tinha voado de manhã, de T-38, estava com o macacão com a bandeira do Brasil. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, ei, você, sim, senhor. Ele foi militar também. Aí ele, você é aquele primeiro astronauta do Brasil, sim, senhor, senhor, vem cá. Aí ele entrou numa sala, ele era um cara alto, ele sentou em cima da mesa, assim, e aí olhou bem para mim, assim, você sabe quem eu sou? Sim, senhor, sei. Você sabe que eu fui o primeiro americano? Sim, senhor, sei. Você sabe que eu sou senador? Sim, senhor, sei. Você é o primeiro do seu país? Sim, senhor, senhor. Você precisa ser político no seu país. 1998, isso aí. Mais ou menos outubro, novembro. Aí eu... Aquilo nem passava na minha cabeça, era completa. Eu era capitão da Força Aérea, fazendo curso ali, eu queria aprender a voar o ônibus espacial. Aí eu olhei, ele notou que eu achei estranho. Ele, vou te explicar o porquê. Porque se você fica como astronauta dentro do programa espacial, lógico que você faz o papel, a função de astronauta, mas você não tem uma ingerência maior para poder ajudar completamente o programa. Eu aqui, você vê, eu sou senador, eu consegui ajudar o programa espacial americano porque eu saí e fui do lado de fora e eu consegui ajudar. Se eu ficasse dentro, dentro da marinha, eu nunca conseguiria. Então, você precisa ser político para você poder ajudar o seu programa de fora usando o seu prestígio como primeiro astronauta. Coisa incrível, né? Aí eu, sim senhor, eu confesso que eu saí da sala meio assim, ah, não, né? Imagina, ser política. Naquela época, eu nem pensava nisso. Aí, exatamente 20 anos depois, eu era ministro de ciência e tecnologia com o programa espacial conectado no ministério. Aí, eu mandava no programa espacial. E eu consegui, em quatro anos, ganhar décadas no programa espacial, entendeu? Acelerar o nosso programa espacial. Hoje a gente tem um centro espacial de Alcântara operacional, já lançou foguetes de outro país lá. Nós temos o INPE com muita coisa acontecendo, com um laboratório novo sendo feito, agora um supercomputador chegando lá. Fizemos o nosso primeiro satélite completamente nacional. Incentivei a parte toda de fabricação e desenvolvimento de foguetes no Brasil. Um monte de coisa. O Brasil está no programa Artemis para a Lua, para a Marte. O Brasil está no meio, porque eu coloquei... Você vê, ele estava correto com relação a isso. E você vê como que isso... A relação com os meus sonhos... Eu vou só falar uma coisa. Ele fez, para deixar as pessoas pensarem aqui, ele fez o primeiro voo em 1962, certo? O segundo voo ele fez em 1998, com 77 anos de idade. Eu fiz o meu primeiro voo em 2006 e eu tenho 60 anos, está longe de 77 ainda. Lembrar que agora tem missões para a Lua e para a Marte na sequência, né? Pois é. Quem sabe. Quem sabe. O que é incrível, senador, é porque o senhor... Primeiro, o senhor ouviu a voz de Deus para o senhor, pequenininho, né? Que ia ser piloto, né? E astronauta. O segundo, sua mãe, que teve um papel fundamental na hora que houve aquela frustração ouvindo, mas ela disse, não, você pode, você pode todas as coisas. Depois, o procurador que falou para o senhor abrir a fundação, o senhor também captou. E depois, esse senhor, né? Que já foi astronauta. John Glenn. O senhor também estava sempre conectado, ligado, né? Porque a gente tem que conectar, porque são oportunidades na vida que aparecem. E se você não entende que aquilo dali é um sinal na sua vida, você perde a oportunidade. Eu quero aqui agradecer ao nosso querido senador astronauta por ter vindo ao Rio de Janeiro para fazer essa entrevista especialmente para o nosso programa Fórmula Sucesso. e depois a gente vai fazer uma entrevista mais longa, se a Cristiane deixar, mas eu quero falar, assim, três coisinhas. Primeiro, o que é Deus para o senhor? Olha, essa é uma coisa que eu vou relacionar com o espaço ali. O que acontece? Só para entender. Decolagem de foguete. Lá do Cazaquistão, sentado num foguete de 49 metros, 200 toneladas de combustível, esperando para decolar. Aliás, naquele momento eu apontei para a bandeira do Brasil, apontei para cima. O que eu queria dizer é o seguinte, estamos todos, a bandeira representa todos nós, estamos todos indo juntos, por isso que eu apontei com dois dedos. Estamos todos indo juntos para cima. Essa é a maneira como o Brasil precisa fazer para crescer. A gente não pode ter mais divisão no Brasil, a gente tem que se juntar para ter sucesso nesse país. Nove minutos depois eu estava no espaço, com 25 mil quilômetros por hora de velocidade, 200 quilômetros de altitude do outro lado do planeta. E aí tentei um corte dos motores, eu tirei as luvas, ficaram flutuando assim na minha frente. Que ele foi o momento para mim que representou a realização daquele sonho de chegar ali no espaço. Aí logo na sequência eu abri o síntese, fui olhar para fora, aquele planeta azul, maravilhoso, da cor dos olhos da minha mãe, a Dona Azuleyka. O pessoal pergunta assim, o que você pensou quando chegou e olhou para a Terra lá do espaço a primeira vez? A primeira coisa que eu pensei foi na Dona Azuleyka lá atrás, me falando, olha, você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que espero de você. Ela não pôde ver aquilo, ela faleceu em 2002, o voo foi em 2006, mas tenho certeza que de algum lugar ela pôde sentir aquilo comigo, sabe? E aí você pensa o que é Deus, né? Você chega no espaço, você se sente insignificante. Ao contrário do que o pessoal pode imaginar, pô, o cara é um dos 600 pessoas da história da humanidade que já esteve no espaço. É pouco, se eu considerar uns 10 bilhões de pessoas que já nasceram, morreram, que estão vivendo. São muito poucas pessoas que já tiveram essa oportunidade de estar no espaço. Você podia pensar, pô, então eu vou me sentir lá, grande coisa que estou chegando aqui. Não, você se sente absolutamente nada, insignificante. E aí você começa a pensar assim, mas peraí, eu sou nada perante a Terra aqui, certo? Mas essa Terra, esse planeta bonito, esse espaçonave bonito da gente com 7 bilhões de pessoas, ou de tripulantes, se você comparar com o restante do universo, também é nada, insignificante. O Carl Sagan tem um vídeo dele muito bonito, que vê, tem a Terra em cima dos anéis de Saturno, um pontinho azul, o pale blue dot, o pálido ponto azul lá, né? E se a Terra desaparecer de uma hora para a outra, o universo, embora insignificante a Terra, o universo com a Terra é diferente do universo sem a Terra, matematicamente é. Se um de nós, embora insignificante, desaparecer de uma hora para a outra, também é, o universo com aquela pessoa é diferente do universo sem aquela pessoa, certo? Então, embora insignificante, nós fazemos parte do todo, e isso é o que é o maior significado. Então, como é que eu vejo Deus? Eu lembro do meu pai. Meu pai falava assim, trate as outras pessoas da maneira como você quer ser tratado. Por quê? Se a gente é parte da mesma coisa, se eu fizer mal para você, eu estou fazendo mal para uma parte de mim. Se eu fizer bem para você, eu estou fazendo bem para uma parte de mim. E você pode chamar como quiser de Deus, do universo, mas a gente é parte de tudo. Então, Deus, para mim, não é aquele ser que fica sentado em algum lugar, jogando raio em alguém que fizer alguma coisa errada. Eu vejo Deus como uma parte de tudo que já existiu, tudo que existe, tudo que vai existir. E como a gente é parte de tudo isso, a gente tem um pouquinho de responsabilidade em cima de tudo o que acontece também, com a gente e com as outras pessoas, principalmente. Perfeito. Então, também quero agradecer aqui ao doutor Silva Neto, que me fez a apresentação do senador astronauta Marcos Fontes. E o senhor participou de um congresso dele, de um simpósio lá em Sergipe, Aracaju, não foi? Isso, e foi muito bom. Aliás, quero agradecer aí ao Silva Neto, parabenizar pelo trabalho que faz com o Instituto, e trazendo pessoas para discutir assuntos importantes para o país. Eu tive essa oportunidade de participar em Aracaju, foi um simpósio muito interessante. Discutimos diversos tipos de assuntos por várias perspectivas diferentes, de tecnologia, perspectiva legal. Tinha ali, inclusive, ministros do STJ. Então, essa participação é muito importante, esse trabalho que ele faz, para trazer consciência sobre assuntos importantes para o país. E para mim, agora, na posição do senador da República, essas discussões são muito válidas. Porque não é de dentro do seu escritório, do seu gabinete, que você consegue analisar o que é mais importante para o país como um todo. Você precisa estar com as pessoas, com as instituições, empresas, etc. E você precisa ouvir as pessoas. Então, para mim, é muito rico, muito precioso poder participar desses eventos. Então, agradecer ao Silva Neto. Só para concluir, o senador, ao longo da sua vida, ele recebeu milhares de condecorações e prêmios. E agora, no dia 8 de novembro, ele vai receber no Senado da França, através da Société d'Augurragem, que quer dizer Sociedade de Incentivo ao Progresso, a Grande Medalha de Ouro. Essa ONG foi fundada em 1908 e jamais um brasileiro recebeu essa Grande Medalha de Ouro, que equivale à Legion d'Honneur. Então, eu quero parabenizá-lo e estou muito feliz também por isso. Olha, eu que quero agradecer por tudo isso e dizer que, vamos dizer assim, uma condecoração como essa, eu vejo não exatamente para mim como pessoa, mas por todo esse tempo, a gente contou a história aqui, você vê quanta gente, eu falei um pedacinho, né? Quanta gente que participou dessa história. São muitas pessoas que participaram de tudo isso. Então, acho que essa homenagem é para cada uma dessas pessoas. E para cada uma das pessoas que a gente vai poder ajudar ainda, seja como senador ou em outros postos políticos aqui no Brasil ou fora do Brasil, porque a vida, no final das contas, é isso, né? O que a gente pode deixar como legado para as outras pessoas. É verdade, olha. Muito obrigada por ter compartilhado conosco a sua história tão brilhante, tão preciosa. E ficamos para uma próxima entrevista, para dar continuidade, porque aqui a vontade é calida, quero mais, quero saber mais. Porém, nós temos um tempo. Muito obrigada. Obrigado, obrigado. Parabéns pelo trabalho e sucesso no programa. Amém, obrigada. Vamos guardar a lição que o senador astronauta Marcos Pontes nos ensinou. É possível. Você pode transformar os seus sonhos em realidade. Até o próximo programa. Tchau.